Música Vamos lá rapaziada, última batalha aqui da primeira fase Senhoras e senhores, um, dois, três Um pouco mais de energia, um, dois, três 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 Um, dois, dois Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Imagine I don't give a motherfucking nose I don't give a motherfuck 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 Chama no Veloz Zapter Ô louco, rapaziada Que batalha, rapaziada Que batalha Bate pouco, hein Ô louco Nossa Vamos lá Por hora de batida Quem curte o nosso Manutec? Fechou? Nosso Manuzinho Nosso Manuzinho passou Parabéns Nosso Manutec Ele é lá da Argentina Então muito barulho Para o nosso Manutec Aqui É uma honra enorme Ter essa conexão Entre comunidades Não é alto 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 Obrigado.